Porque agora, Lisboa, o mês de junho, é o mês das festas de Lisboa. Então, a cidade é uma festa. Ela já virou uma festa, até vou falar um pouquinho sobre isso. Mas tem um troço que me encanta profundamente, até faço um evento chamado Tainha com Sardinha, são as sardinhas portuguesas, né? E como eles fazem, como eles preparam essa sardinha de uma forma tão simples e tão boa. Aí eu sentei ao lado do assador e o senhor coloca só sal. Ele falou, apenas sal, não precisa de mais nada. Tem gente que fala para colocar um pouquinho de azeite, mas não precisa. É sal e grelha. E fica aquela coisa maravilhosa. A cidade recende toda sardinha. E todo mundo come muita, prepara muita sardinha. Vale lembrar que Portugal é o país que mais consome peixe na comunidade europeia. O português consome 60 quilos de peixe por ano. Nós brasileiros, 10 quilos. E nós temos um pouco mar, a costa é pequena. É, pouca. Os rios no Amazonas ali são pequenos, são riachos, né? Veredas. Veredas, é. Gente, uma vez eu fiz um levantamento. Ali onde tem a união do Rio Negro com Solimões, tem mais de 1.400 variedades de peixe. Uau. Ali, naquele ponto. Dá para comer peixe diferente durante muito tempo, né? Mas a Lisboa é uma festa nessa época. O dia 13 é a festa de Santo Antônio. O Santo Antônio, vale lembrar, que nasceu em Lisboa. Morreu, se não me engano, em Pádua. É. E a data é a data da morte dele em Pádua, né? Então, em Portugal, ele é Santo Antônio de Lisboa. E em Pádua, Santo Antônio de Pádua. Daí, o nosso dia 12 é a véspera do dia de Santo Antônio, né? Dia dos Namorados. É, isso aí. Então, é uma festa. Eles fazem ali na Avenida Liberdade, fecham, botam arquibancada. Tem a igreja ali, né? Tem a igreja de Santo Antônio. Em Alfama, né? Alfama. Subindo ali, Alfama, você vê. Alfama é o lugar para ir, né? Eu já fui nessa época do ano lá também. Eles botam barraquinha, né? Milhões de barraquinhas. Tem bandeirinha também, igual de festa junina, né? Isso. Quando eles acompanharam as sardinhas, eles fazem sempre, tem que ter um pimentão assado. Então, é básico. Sardinha assada, pimentão assado, uma saladinha e batatas ao murro. Toma aí um vinho branco e esquece da vida. É, você esqueceu. E é diferente, né? Quando a gente fala que Portugal é um país que consome muita sardinha, lá consome muito peixe, mas aqui a sardinha, ela tem uma certa ressalva em relação aos brasileiros, né? Os brasileiros têm um certo preconceito com a sardinha. Talvez acham que não é um peixe tão valorizado assim. Tão nobre. É, não é um peixe nobre. Vamos rasgar. É comida de pop que eles falam. Gente, o que é uma pena, é uma ignorância, né? Porque a sardinha, eu adoro sardinha. Eu faço a sardinha. A sardinha, como se a gente faz em lata, né? Você pega, bota na panela de pressão, você encaixa as sardinhas, eu faço um belo molho de tomate, coloco meus... Vocês estão vendo aqui os nossos condimentos, todos esses condimentos que estão aqui nessa camisa, faço o nosso curry e deixo lá uma hora na pressão, deixo esfriar, tiro, ela fica fantástico. Quer dizer, pra mim, é um luxo comer uma sardinha. É um luxo. Então você pode, né? Prepara fora do defeso, compra lá fora, faz em porções e congela. Então eu acho que é um pouquinho de, sei lá, um pouquinho de ignorância, né? Porque ela é boa, ela faz bem, ela tem ômega 3, ela é um peixe legal. E eu me lembro quando eu era pequeno, quando eu era menino, em Baracena, no Rio de Janeiro, a gente olhava ali a praia de Copacabana, hoje não tem mais. Aí você via aqueles cardumes de sardinha brilhando no mar, passando, coisa mais linda que tinha, e vinha aquelas sardinhas frescas e tal. Mas se vocês tiverem uma oportunidade, gente, comprem sardinha, façam que nem os portugueses, vocês não vão limpar a sardinha, tá? Você pode tirar a escama da sardinha, sal, deixa a barrigada e brasa. Dourou de um lado, dourou do outro, ela tá pronta, você tira. A parte interna, as tripas, ela corre pra cabeça. E neste processo de cozimento, dá um saborzinho interno ao peixe, certo? Aí você tira um filézinho de cá, um filézinho de lá. Você foi pra Lisboa e Ilha da Madeira? Depois de Lisboa, eu subi para ali pra cima, pra uma cidade que tava tendo a feira Santarém, que estava tendo a feira, a maior feira de agricultura de Portugal. Então, na realidade, eu não fui. Eu fui à feira pra ver os azeites que estavam lá, tinham uns estandes. Será que Santarém daqui chama Santarém por causa de lá? Mas você pode ter certeza, vários nomes de cidades que nós temos hoje, que nós temos há muito tempo no Brasil, elas vêm de Portugal, nomes de portugueses, né? Você tem Matosinhos, né? Matosinhos, é lá no Porto, né? É a cidade de Matosinhos, tem aquela coisa toda. Tem muitas e muitas outras. Aí você foi pra Santarém. Tem essa feira lá em Santarém, que é muito bacana, que é a maior de todas. E eu tenho os colegas, que são do mundo do azeite, e um deles é um dos organizadores da feira. Então, a gente passou um dia maravilhoso lá, fazendo provas de azeite e tudo. E trouxe... Aí os caras são de uma generosidade, assim... Eu levo pra eles, sabe, o kit Minas Gerais. Eu sempre que viajo, eu digo assim, eu levo Minas na minha mala. Eu sempre fiz isso. Eu não perco viagem, eu acho que a gente não deve perder viagem. Mas eu não faço isso há um ano, eu faço isso a vida inteira, que eu moro aqui em Minas. Eu levava uma cachaça, né? Eu fazia questão, vou pra um restaurante, marquei pra um restaurante top, não sei aonde, ou qualquer outro restaurante. Aí você dá uma olhada, assim, aí você vê aquela cachaça que tem aquele número. Aí eu falo assim, gente... Não. Pô, você é um cara... Não. Você é um cara... Três estrelas, cara. Aí eu pego uma cachaça e digo assim, prove isso aqui. Essa cachaça aqui tem essa madeira, ela foi feita dessa forma, nesta região de Minas Gerais, com este cuidado, com este sofrimento das canas. Depois você me fala alguma coisa. Quando eu tô saindo, o cara... Eu me lembro que eu falei com o senhor Arzac. Arzac foi considerado o melhor restaurante ali da Espanha, né? Do País Pásco, Santo Sebastião. Aí depois, no finalzinho, ele veio... O senhor que é o senhor da cachaça? Eu falei, ele sou assim. Aí sentamos, batemos um papo maravilhoso. E eu acho que a gente tem que fazer isso. A gente... Se cada um... Porque a indústria é muito forte, ela vai e leva aquele produto e aquele produto fica rodando lá. E as pessoas entendem que aquilo é cachaça. É verdade. Não é cachaça. Então eu levo... Eu levo um bom café. Eu levo um bom queijo. Uma boa cachaça. Um bom doce de leite. E mais umas coisinhas. Ah, levei... Tô levando bala de cachaça também. Aquela bala de goma de cachaça. Levo aquela balinha. E faço o kit Minas Gerais pros meus colegas. Então eu levo a mala, vai abarrotada. E claro que eu volto com a mala abarrotada de azeite. É uma troca. Não, é uma troca. Quando o cara abriu a porta-malas... É um escambo, né? É um escambo. Quando ele abriu a porta-malas dele e você... Eu falei assim... Ele falou, não esqueci do Eduardo. Eu falei, ah, o azeite, que bom. Aí quando eu vi eram três caixas de azeite. Eu tive que comprar uma mala, pagar uma grana... Eita, Eduardo. Pra caber dentro da... Isso é ouro hoje em dia. Mas é ouro. É ouro. Com certeza. É ouro. Mas o mais importante, que são azeites de, assim, top, né? Top, top, top. E que eu posso passar aí uns dois, três meses provando cada dia um azeite aí. Achando que era dois, três anos? Não. É dois, três meses. Não, azeite... Só provar. Azeite lá em cara, em quatro dias, a gente tá acabando. É água lá. A gente prova e prova com força. A galera toda gosta. Me conta aqui. De Santarém você foi pra Ilha da Madeira? De Santarém eu fui pra Ilha da Madeira. O que você comeu de bom na Ilha da Madeira? O que tem de diferente lá? Além da aventura, que eu não sei se vai dar tempo de você contar hoje. Gente, eu acho que sim. É fantástico. Adorei ter ido, não conhecia as ilhas. E a próxima, minha próxima ida vai ser nos Açores. Lembrando que de lá que vem o nosso queijo. O queijo vem dos Açores, o queijo de Minas. Foram os açorianos aqui, cá chegaram e trouxeram, né? É mesmo? Eu não sabia, não. Que lá não tem normalmente o queijo português, é de cabra. Lá só tem gado, né? E eles trouxeram pra Minas Gerais há duzentos e poucos anos. Levaram, trouxeram os queijos. E eu quero muito conhecer... Os açorianos. Os açorianos. E eu quero muito conhecer a... A origem. A origem, né? A origem. Na verdade, eu sempre invento uma desculpa técnica importante pra viajar, né? Dessa vez... Eu roubou, desculpa. Não é? Eu vou lá... É o que motiva também, né? É o que motiva também. É o que motiva. Eu acho que assim, a gente... Informação nunca é demais, né? É, claro. Ela cabe, não cabe. Mas a Madeira é uma ilha, chama-se Arquipélago da Madeira, tem 350 mil habitantes. E tem a Ilha da Madeira, cuja capital é Funchal, que na Ilha da Madeira tem 250 mil habitantes. E o mais ilustre, talvez hoje, o mais ilustre até de Portugal é Cristiano Ronaldo. Ali você pode falar mal de quem você quiser, mas Cristiano Ronaldo, não. Cristiano Ronaldo tem uma estátua na Ilha da Madeira. Ele agora tem uma parceria muito forte com os hotéis lá, com a Pestana, com a linha Pestana. Tá fazendo muitos empreendimentos. É um lugar que o turista adora, porque a temperatura é de 13 a 23 graus o ano inteiro. Não vai abaixo de 13, nem vai acima de 23. Então você vê muitos turistas ali, com muitos bons restaurantes. De todos os preços. Eu tomei uma supinha lá, quando o cara falei... Pô, eu sou maravilhosa, eu adoro, eu sou português, gosta também. Eu fui pagar, eu falo, quanto é? Dois euros. Eu falei... Pô, eu vou pagar com cartão, eu não tenho dois euros. Mas, então, e ao mesmo tempo você tem um em outros lugares que você toma uma sopa lá por 15, 20 euros. A Madeira recebe... O Brasil recebe 6 milhões e 600 mil, recebeu o ano passado. Turistas estrangeiros. Quanto que a Madeira recebeu o ano passado? Uma ilha desse tamanho, Betim, mais ou menos, tamanho. Sei lá. Pequena. Não faço a mínima ideia. 12, talvez o dobro? Não. Não? Recebeu 4 milhões e meio. Ô, gente, uma ilhazinha no boiando... 4 milhões e meio. No meio do Atlântico, não é um acesso fácil. É, muita coisa. 4 milhões e meio. Como nós estamos longe... Se for pensar que uma ilha do tamanho da Madeira recebeu 4, Brasil 6... Brasil, 6, 600. É muita coisa. É muita diferença. É muita diferença. E a gente... Mas aí segue o alerta, né? Porque... E o que você comeu de bom lá? Na Madeira... Peixe... Eles têm alguma especialidade? Tem, tem. Eles têm... A Madeira tem um peixe, que é um peixe que você encontra em poucos lugares do mundo, na Madeira, que é o peixe espada preto. Por que que ele é preto? Na realidade, ele não nasceu preto. Ele viveu sem ser preto. E quando ele sobe com a mudança, como ele é de água muito profunda, ele vai subindo, ele muda de cor ao chegar em cima. Que doido! E fica todo preto. É. É bem interessante esse peixe lá. Eles fazem ele de diversas formas. E depois tem também o bolo do caco, que é um bolo, que é um pão parecido a um pão árabe, que eles fazem com muitas coisas. Eles têm um frutos do mar muito interessante, também pequenininho, uma conchinha, que é boa. E uma enormidade de peixe. Isso é uma enormidade. Ali tem um mercado... É uma ilha... Em Funchal, você tem um mercado maravilhoso. Excelentes restaurantes, conforme eu falei, de todos os preços. Ali você encontra de todos os preços. E uma enormidade de opções de passeio. Daí vem aquela turistada toda. Então o cara passa lá quatro, cinco dias, ele não repete de jeito nenhum, nenhum passeio. Não tem jeito de repetir. Então você tem barcos que você vai ver baleia, como temos aqui no nosso litoral. Vai ver golfinho, vai fazer mergulho. Aí você tem os passeios, você tem as levadas.